Música Mais um pedacinho pra vocês A área de engenharia Dentro de uma indústria É aonde acontece Toda a mágica Vocês vão acompanhar um pouquinho Agora o setor de engenharia Bom, a gente está vindo Da área de desenvolvimento E agora a gente está vindo Engenharia Que é o setor de engenharia Aqui é onde os caras Na matemática pura Colocam Vamos dizer em prática A informação que aconteceu no setor que a gente estava antes Agora veio aqui pra engenharia E vai aqui com o Giovanni Giovanni Que vai dar uma resumida pra vocês como é que acontece Nós estamos na área de engenharia Nós temos aqui Um processo que é feito Através dos cronogramas Nesse momento a gente tem mais de 1.700 projetos Em desenvolvimento Então dentro da área de engenharia Nós temos os responsáveis por cada linha Eles trabalham Executando essas etapas de cronograma Pra que o projeto saia Dentro do previsto Dentro do prazo E aí cada um tem as suas responsabilidades ali Existem projetos Que são necessários Fazer o desenvolvimento 100% Então tem a parte mecânica Que é necessária Tem a parte eletrônica Que também são necessárias ali Pra fechar o projeto E vai ser possível visualizar tudo isso aí Dentro da engenharia Então etapa a etapa Que vocês vão visualizar E aí vão conhecer certinho Como é que é esse processo da gausa Bom Continuando na área de engenharia A gente vai pegar agora com o Gilberto Pra falar um pouquinho pra nós aí Geral da situação Que é o nosso querido Bom pessoal Quando o projeto Chega pra nós aqui Já passou lá pela área de produtos Já analisou a demanda Então Nós fomos a parte técnica Então a gente vai fazer O desenvolvimento do produto Certo Todo produto Quando vem pra nós Ele vem Uma amostra original Certo Então essa amostra original Passamos pra parte mecânica Pra fazer o desenvolvimento mecânico Passamos pra parte elétrica Fazer o projeto elétrico Pro produto Juntando as duas partes Eu sou o técnico responsável Por fazer a junção E criar o produto Realmente E compará-lo através de um relatório Então aqui Podemos ver O relatório de ensaios Aqui eu tenho toda a parte De descrição dos testes Show Nossa plaquinha que foi usada Curvas de carga Isso de um regulador de tensão Perfeito Informações Gráficos de testes Então um relatório bem completo Com várias informações Para fazermos no final A aprovação do nosso produto Então ou seja Aqui nessa última página Dizemos que o nosso projeto Está aprovado Show Com isso Temos a criação De um novo projeto Agora o Gilberto aqui Vai passar pra nós Aqui as informações Junto com o John Não é? Isso Continuando pra vocês Então pessoal Aqui a gente tem Desde a criação do projeto Que vem Então aqui são A amostra e referência Aqui ó Logo após o projeto Tiramos uma sinterização A laser Aqui temos já Uma peça de injeção E no final O produto acabado O projeto Temos ali O projeto mecânico Então esse é o nosso Projeto mecânico 3D Show Da parte mecânica Excelente Excelente Tem a visão interna também Olha que massa É um projeto realmente Bem completo Todos os componentes Internos ali também Exatamente Sensacional Sensacional Bem completinho Pra termos no final O produto Acabado Com aspecto Exatamente igual Ao original Muito bacana Desde o acabamento Funcional Funcional Medidas externas Medidas Projeto Projeto Perfeito Perfeito Fora esses projetos Comuns Que nós trabalhamos Que são os projetos De dia a dia De alta demanda Temos projetos especiais Para clientes específicos Como o nosso Já 054 Esse é um regulador Deixa eu só abrir Eletro mecânico Onde ele Trabalha com Chaveamentos Certo Isso é para um mercado Muito específico Onde trabalha Num circuito De 6 volts Então aqui A gente já tem Um projeto Sinterizado nosso Onde ele É completamente Diferente Do outro Do outro Eletro mecânico Aqui Vamos ver lá No projeto Já é um sistema Evoluído Exatamente Um sistema Totalmente eletrônico Então ali Podemos ver O step by step dele Porém com a estética Original Exatamente Conta bastante Na área de restauração E colecionismo Esse é o foco Do nosso cliente Então assim Ele segue exatamente A estética do original Porém internamente O coração dele É totalmente eletrônico Sensacional A placa fica ali Sim, sim A placa está abaixo Ele já colocou Um sistema moderno Porém com a estética original Exatamente Aquela coisa né Evolução é gauss Evolução é gauss Que sensacional E o acabamento Ficou perfeito Olha que show de bola A gente não tem Uma pecinha Sim Totalmente montada né Mas Mas No projeto Sinterizado Podemos ver Que ele tem Exatamente o mesmo aspecto Do original Inclusive Você pode montar né Um ou outro Intercambiar as tampas Se o cara quiser manter A tampinha do original Que é de ferro Exato Que sensacional Até mesmo assim Então a estrutura é a mesma né É a mesma A nossa vai ser de É É Polipropilina Alguma coisa assim De plástico Ou vai ser de metal Vai ser de metal Metal Olha aí Assim Não tô tótico né Se caso o cara Queira Não queira usar Nossa tampa Que vai tá novinha Novinha Um carro lá Que tá Um pouco mais É Ou seja Com experiência Sim O cara pode colocar Dele com experiência Nosso projeto Vai encaixar Perfeito Deixa bem Olha a preocupação Do projetista né De quem tá desenvolvendo Todo o produto Em preservar a história Ou seja Se produz um produto Com excepcional qualidade Dentro dos padrões Exigidos hoje em dia Porém com um aspecto Ainda Retro Ou seja É onde você tem o melhor dos dois mundos Você tem a continuidade A conservação Com a tecnologia junto Olha que bacana Uma oportunidade fantástica Sensacional É isso aí Obrigado Gilberto Obrigado John Imagina Tamo as ordens Só uma pergunta Que você pode me responder Gilberto Quanto tempo que a engenharia Tá na frente da produção Um ano O que vocês vão fazendo aqui hoje Só daqui um ano Podemos dizer Que vai tá no mercado Um pouco menos Assim Na viada de pó Tem produtos que são menos Tem produtos que vai Claro Tem produtos que com 3, 4 meses Tem produtos que na média 6, 7 Mas em alguns casos Como por exemplo Eu imagino Esse projeto Que nós estamos fazendo Aqui do Fusca E da Fome Esse aqui é um projeto De um ano Então é um produto Que nós estamos Trabalhando aqui hoje Mas só vai sair daqui Em torno de um ano Dependendo do produto Bom saber Isso aí Essa informação é excelente Porque muitas vezes A pessoa Tá à espera Na expectativa Então tem todo um tempo Pra esse projeto Virar um produto Na linha final Tem o tempo De maturação Não tem como Também Do dia pra noite A gente fazer todo esse processo É uma responsabilidade Muito grande Exatamente Porque o que acontece Muitas vezes É fácil pra quem tem Tanta tecnologia Fazer um produto Desenvolver um produto Agora Antes de ser colocado Esse produto No mercado Tem que ter a certeza Da segurança Qualidade Durabilidade E toda proposta Do projeto Se está dentro Dos padrões Que foram determinados Muita responsabilidade Então Isso demora mais Isso faz com que Esses produtos Eles Dê necessidade De maturação Desse tempo Enfim Na hora que chega pra você Chega perfeito E pra cá Seu Norberto Deixa eu me falar Dessa área Essa área Que agora É o laboratório Que a gente chama Engenharia dividida Na parte De fazer projetos E aqui Tem os equipamentos Essa parte prática O Gilberto Vai continuar Mostrando pra vocês Aqui toda essa etapa E o Gilberto É uma pessoa Que passa o projeto Por ele Praticamente duas vezes No início Ele levantou Todos os dados Do produto Não tem aqui Chamado Aqui a gente faz Engenharia reversa Não existe mais isso Isso é da época Do 027 Que se abriu Um circuito Podia ver os componentes E reproduzir igual Hoje não Hoje a gente trabalha Com circuitos microcontrolados Você não vai Você não vai ver Abrir um chip E ver o programa nele Então o Gilberto Ele levanta Todos os dados iniciais Características do produto Tipo de funcionamento Enfim Tudo aquilo Que envolve A funcionalidade Do produto Com essas informações É realizado Então um projeto Pra placa eletrônica Do circuito eletrônico Uma vez executado Volta Pra que ele possa Confrontar Aqueles dados Que são os dados De entrada Com aquilo que Efetivamente Foi desenvolvido Então ele é a pessoa Que está fazendo isso Ele ou os profissionais Mas ele fica cuidando Mais a parte de reguladores Coop de funcionamento Música Hum Música 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 Obrigado.